Fala meu povo, fala seus cueca vazia, é isso aí, rolêzinho de fim de tarde rumo a um novo doutore e ainda não é proctologista, pode ficar tranquilo que o brioche ainda está intacto nós vamos passar em frente uma blitz ali, tomara que não pare a gente, nós já estamos atrasados com o médico a chance de parar é alta, vamos ver bora, parou não, é isso aí bora tocar, agora nós vamos pegar Cristiano Machado, vamos pegar sentido Hospital Belo Horizonte tô vendo uns vídeos aí, estudando o material, vendo o que dá pra gente fazer nesse canal aqui tava vendo um motoboy cara, reclamar que a galera tá tratando muito mal, achei meio foda isso viu o motoboy tá... leva de tudo pra sua casa, chega lá, você não dá nem um boa noite pro cara não deseja nem um bom trabalho pra ele fica a dica aí outra dica que eu tava pensando cara se você for motorista de carro não para sincronizando os retrovisores deixa a motoca passar, a motoca quer ir embora só o motoqueiro tá sempre com pressa o que que você faz? não sincroniza o seu retrovisor não porque o cara tem que diminuir as vezes dá um tecno no seu retrovisor à toa eu tenho maior consciência quando eu vou dirigir carro as pessoas mais inusitadas que estão vendo esse canal inclusive quero mandar aí um grande abraço pro comandante que falou que tá assistindo os vídeos é isso aí eu tô fazendo uns tratamentos meio doido aí por isso que eu tô indo muito em médico depois vou ter que gravar alguma coisa passeando também né só gravar indo pra médico pô ó aqui nós vamos passar no Burger King aqui da Cristiano Machado não sei porquê mas esse Burger King aqui eu vim nele um dia eu achei esse trem aqui mais caro bicho a ideia do carro né a ideia dos caboclo velho sair torando tudo nos peitos aqui e é isso ó o combo se fechando todo mundo ó nós estamos no horário o doutor é às 18 então tem tempo esse vídeo eu não vou colocar trilha sonora alta baixar umas trilhas novas também o negócio é bombar eu tô achando que eu vou chamar a minha moto a scooter né é a scooter ou o scooter galera fala que é o scooter eu vou chamar esse scooter aqui de Felipe e o bauleto de Neto aí eu vou poder colocar assim no vídeo agora eu vou dar uma volta de moto com o Felipe Neto o que que vocês acham é uma boa não é eu já tive piadas melhores viu olha só o combão é a diesel olha que fumaceira a combi ali metade do disco de embreagem foi só naquela arrancada ali o combão tá amarrado com corda lasqueira segurança é tudo corredorzinho aqui ó tem que ficar esperto demais cara abre porta pedestre passando é uma porra toda mulher banhando volante ó o outro dando ré é tudo meu povo gostei da captação dessa câmera a noite viu achei que ia ficar ruim ficou bom pô meu capacete tomou um tombão nossa galera fala que não pode usar depois que cai mas será que é verdade que cai no chão ou que você tem acidente com ele o capacete tomou um capote foda viu fui no supermercado o que que menino vai fazer no supermercado comprar pão de queijo né fui lá comprar um pão de queijo comprei pão de queijo não tô acostumado com a PCX tem duas tretas pra contar não tô acostumado com a PCX assim aí beleza né pendurei o o capacete no guidom igual todo mundo faz e abri o banco da motoca na hora que eu abri o banco da motoca o capacete só comprou um terreno aí eu falei agora já era já caiu mesmo agora é usar mas aí beleza a segunda treta é eu cheguei e pensei né comprei a motoca coloquei 10 reais de combustível e tô rodando tô rodando em nada ô Zé a luz de reserva dessa moto é pequenininha é lá no painel piscando uma bolotinha a moto já tava na reserva e eu não tinha visto quase que eu chegava em casa com ela empurrando vocês imagina imagina eu empurrando tô achando que o Enio imaginou hein vocês imaginam eu chegando em casa empurrando triste né mas aí foi isso parei no poço falei com o cara eu completa aí 30 conto o tanque da PCX são 8.9 litros abasteci 30 conto vou rodar igual notícia ruim eu vou rodar igual eu queria que o link desse vídeo meu rodasse é na mão de Matilde na boca de Matilde rodar na mão de todo mundo gente esse canal tem que bombar gente o mais engraçado é que minha esposa fala assim pô quando você senta na moto você não para de falar não é claro ué isso é o que minha cabeça fica pensando só que antes não tinha ninguém pra ouvir agora tem o cheiro tem um ônibus aqui na traseira que tá vindo firme é uma pena que vocês não conseguem ver o retrovisor o bichão tá vindo com tudo esse é o vídeo dos trocadilhos ó padaria cachoeirinha recomendo viu isso aqui é antigo é tradicional viu nós vamos passar ah não vamos virar antes do prédio da localiza eu lembro quando o prédio da localiza aqui era só mapa nós vamos virar antes não sei meu povo eu vou fazer um videozinho ou o chevereiro da motoca eu acho que ficou muito apertado fiquei com pão duragem de pôr mais corda olha que bosta eu vou doar esse aqui e vou fazer um maiorzinho se tiver alguém aí que esteja precisando de um um chaveirinho pra motoca dá o toque nos comentários aí que eu mando pra vocês eu sou gente boa ó agora é esticar vamos ver o que o doutor fala eu acho que o doutor vai falar aqui não tem mais jeito não tinha que ter procurado era antes devagar respeite a sinalização alguma treta aconteceu aqui olha uai o que é isso aqui gente que calçada colorida que é essa aqui olha que treta o trânsito aqui já é difícil nego ainda vai me esculhamba mais ainda é dureza viu bicho o cara não gostou muito que eu ultrapassei ele não tá colado aqui na traseira foda né bicho passar mais uns peligros aqui que eu me protejo e foi asfalto lisinho agora agora a pcx reina né eu não sei eu não sei se vocês já perceberam mas eu gravo com a câmera no peito eu vou ter que dar um jeito de colocar no capacete vocês vão ver o tanto que eu consulto se retrovisou vocês vão poder ver os ônibus chegando por trás pra quem não anda de moto é meio desesperador não sei se dá pra ver o painelzinho aí ó da pcx reservinha pisca quase que nada bicho não dá pra ver não viu fiquei meio decepcionado com essa reserva tem que ficar esperto senão você fica na rua aí só chega em casa empurrando eu acho que vocês não vão querer me ver empurrando né pelo menos a maioria de vocês agora enrola o cabo lelel morra acima só videozão noturno hein esse vai ficar top estamos chegando aqui no hospital belo horizonte o videozinho vai ficando por aqui que eu vou ter que dar uma baianada ali eu não quero que vocês vejam pra vocês não ficar com uma impressão ruim de mim mas tô curtindo demais essa experiência muito obrigado por quem tá compartilhando tá vendo aí tá sendo uma motivação muito bacana tudo no seu tempo um dia eu vou falar com vocês porque que tá sendo importante isso e é isso que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter Obrigado.